E em recuperação, depois do procedimento médico no quadril, o Lula cumpriu a agenda no Palácio da Alvorada nesta quinta-feira. Quem vai trazer os detalhes pra gente agora é o André Anelli. E o que foi destaque na agenda de Lula hoje, hein, André? Tem expectativa de encontros também pra esta sexta-feira? Conta tudo aí pra gente ao vivo. Boa noite. Oi, Evandro. Muito boa noite pra você. Boa noite a todos que acompanham o jornal Jovem Pan. A expectativa é que Lula volte a dar expediente normal no Palácio do Planalto apenas na segunda-feira da semana que vem. Conforme nós antecipamos ontem aqui no jornal Jovem Pan, o presidente Lula cumpriu a agenda desta quinta-feira aqui na residência oficial Palácio da Alvorada. Durante o dia, houve reuniões com os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Rui Costa, da Casa Civil. Uma das pautas desses encontros foi o pedido de Lula pelo fim das críticas à indicação do economista Márcio Postman para o IBGE. Inclusive, destaque agora há pouco da Yasmin Costa. No início da tarde, Lula conversou por telefone com o presidente dos Emirados Árabes Unidos e depois com o presidente em exercício da Espanha. O último compromisso oficial foi um encontro com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, com o presidente da Petrobras, Jean Paul Pratis, e com a presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano. Em relação ao Banco Público, circula nos bastidores a possibilidade de troca no comando, algo que o governo ainda não confirma oficialmente. Apesar da agenda movimentada, o presidente Lula fez alterações nos compromissos desta quinta-feira. Estava prevista uma reunião com o presidente eleito do Paraguai, Santiago Penha, que deve acontecer só amanhã. Essa mudança é consequência da infiltração à qual o presidente foi submetido ontem para tratar de dores entre o fêmur e a bacia. Evandro.